E esta entrevista é mais que especial porque eu tenho a honra de estar aqui tomando um café da tarde, comendo um bolinho, acompanhada de uma referência, de uma mulher inspiradora. Aliás, nos últimos tempos, a mulher mais inspiradora que eu pude conhecer, que é a dona Cecília Martinez Pagliarini. Cecília Martinez Pagliarini. Isso mesmo, né, dona Cecília? 83 anos e quem diz que as pessoas não realizam um sonho, ela acabou de realizar um sonho. Que é o lançamento do livro dela, que está aqui, ó. Minha Vida em Poesias. Um show, não é? Então a gente vai ouvir um pouquinho dela, da história da dona Cecília, que é um show, né, dona Cecília? É uma delícia estar essa tarde aqui com a senhora, tomando esse café e contando um pouquinho da sua história. Mas eu que me sinto honrada, né, com a sua presença. E estou muito feliz pelo lançamento do livro, por você estar aqui. Que bom! Não tenho palavras para agradecer. Que maravilha! Agora, outro detalhe. A dona Cecília ainda trabalha e se tornou uma grande palestrante, porque ela sempre foi comerciária, sempre trabalhou no comércio de Araraquara, inclusive, não é? De grandes lojas da nossa grande Rua 9 de Julho, da Rua 2 mais conhecida. E hoje ela palestra, faz algumas palestras na área de vendas. E isso muito nos inspira, não é? Já que o mundo sem vender não existe, né, dona Cecília? Com certeza. Desde que o mundo é mundo, a venda, antes era troca de sal, era troca. Mas era uma venda, até que eles descobriam a moeda, aí puderam comprar o que queriam. Antes trocavam por aquele que precisavam e que o outro tinha. As pedra preciosa por sal. Então não era bem o valor das coisas. E sim a necessidade de adquirir alguma coisa que ele não tinha e o outro tinha. Então era uma troca, começou com troca. E a venda é sempre uma troca, não é? A gente dá e recebe. A gente ganha amigos. A gente ganha muito. E eu tenho uma satisfação enorme de ter trabalhado sempre com gente. É o que eu mais gosto de fazer. Dar palestra. Eu gosto de gente. E um bom vendedor, ele precisa... Nossa, já estamos mudando toda a história aqui, mas é que a venda está no meu sangue. Eu amo, né? Minhas palestras, meus treinamentos de venda. Mas dá uma dica, já que nós estamos nesse contexto. Um bom vendedor, ele precisa gostar do quê? Em primeiro lugar, ele precisa gostar de gente. Sim. Porque ele vai lidar com gente. Depois ele tem que se interessar por palestra. Porque ninguém nasce sabendo, ninguém nasce vendedor, não é? E às vezes tem um dom, tem uma facilidade maior que outro para desenvolver esse trabalho. Mas ele tem que ter um interesse de assistir palestra, de aprender mais. Exatamente. Então, um bom vendedor, ele está sempre aprendendo. Porque a gente morre e não acaba de aprender tudo o que precisa. Então, eu acho que é dedicar. É se dedicar muito àquilo que faz, à sua profissão. E isso nos dá uma gratificação muito grande, sabe? Eu tenho uma paixão por vendas, por pessoas que lidam com vendas. E por dar o curso de vendas, né? Eu sou a instrutora de curso nessa área, né? Gente, não é o máximo. Eu estou aqui, olha, maravilhada, assim, com tudo isso. Agora, de onde surgiu essa vontade e a ideia de escrever o livro? É seu primeiro livro, dona Cecília? É, é o meu primeiro livro. E quando eu comecei a escrever, eu escrevo desde menina. Sempre gostei muito de ler. Perderam-se muitas poesias, porque a minha... Quando eu escrevi, eu escrevi pelo prazer de escrever. Não com a intenção de escrever um livro. Eu não tinha um objetivo, assim, maior na época. Então, eu escrevi muito. Escrevi músicas também, né? De repente, eu também escrevo contos, mas eu não edito os contos ainda. Ainda! Olha! Não edito os contos ainda! Porque eu sou muito detalhista. E meus contos acabam virando romance, não é? Então, para não aborrecer muito o meu leitor, Eu optei pela poesia, porque ela me limita. Então, dentro de um determinado espaço, Eu falo daquilo que quero, daquilo que gosto. E falo sempre sobre... A minha poesia é sobre tudo que eu vejo, tudo que... Sabe? É o dia a dia, é o cotidiano. É o cotidiano. Então, lendo uma poesia, uma poesia sua, A pessoa já vai poder se inspirar e imaginar no dia a dia dela, enfim. Porque é minha vida em poesias. E pode tirar várias lições daqui, dona Cecília? Pode, porque eu falo de tudo que eu acho que faz parte da vida de uma pessoa, Não só da minha. A minha vida tem muito a ver com a vida de todo mundo, não é? Então, eu falo de... De repente, eu lembro de carência. Meu Deus, eu não gosto muito dessa palavra. Todo mundo fala, ele é pobre, ele é carente, coitadinho. Não! Carência todo mundo tem. E eu faço aí, né? Então, eu exponho a minha ideia, o meu ponto de vista sobre... Um determinado tema que eu escolho, né? E sempre o ponto de vista positivo? Às vezes, até eu dou uma... Não, quando eu sou contra, eu também sou, sabe? Não, é natural. Com aquele programa que tem da educação, que não pode repetir de ano, eu sou contra. E eu fiz uma poesia, chama Escola da Vida, tá aí no livro. Legal. Eu critico muito esse programa. Esse mesmo. Porque eu acho que você vai pra uma escola pra aprender. E tem que sair sabendo. E eu acho muito errado que negócio de passar de ano sem saber, né? E aí vai enfrentar a Escola da Vida, que é onde eu falo. E na Escola da Vida não tem moleza, não. Não tem moleza e é bem dura, né? E eu, Thaís, direitinho o que eu penso. Que legal. Agora, dona Cecília, essa daqui foi uma iniciativa, né? Da UNESP, ex, da Faculdade de Odontologia do Campus de Araraquara, né? Como é que surgiu essa oportunidade deles presentear, né? Porque eu acho que foi um presente. Foi. Foi. Foi um presente de Deus. Eu acho que Deus colocou esses anjos na minha vida. Até eu disse lá no dia que eu me sentia no paraíso naquela hora do lançamento. Estava cercada de anjos. Minha família, essas pessoas que ajudaram, colaboraram. Eu conheci pessoas e ainda alguns foram representados. Alguns nem conheço, que trabalhou para a edição do meu livro. Então foi assim a ideia da Edivane. Eu já tinha feito a poesia dos 90 anos da faculdade, a pedido da diretora, doutora Andréa Montandon, que fez a abertura do lançamento, a qual eu agradeço muito. A doutora Edivane é a nossa coordenadora na Universidade Aberta à Terceira Idade, que eu frequento desde o início, que tinha até outro nome. E eu agradeço a todo aquele povo. Tem uma equipe trabalhando para mim nesse livro. E eu fiquei muito, assim, emocionada com esse trabalho, com a capa. Eu não dei um palpite. Eu não discordei de nada. Foi tudo feito por eles. Só poesia, agradecimento aos outros que tinham que escrever sobre mim, sobre o livro, fui eu. Mas foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu acho que eu nunca na vida esperei ganhar um presente tão valioso e ter uma tarde, assim, com toda essa felicidade que tive. Eu sou muito grata a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Segundo, a minha família, que sempre esteve presente e me incentivou. E a toda essa equipe da Unesp, que me presenteou de uma maneira maravilhosa. Sem dúvida. Uma realização de um sonho. Exatamente. Eu acho que dois. Meu e da Edivane, falei para ela, não é? Nós somos as mães da criança, não é? Eu até fiz um comentário que ela embalou essa criança antes de nascer, não é? Que ela brigou, ela cuidou, ela correu. Eu não fui atrás de nada. Então, foi uma benção mesmo, não é? Sem dúvida. E olha só, então, agora a gente vai acompanhar um pouquinho dessa tarde de autógrafo, dessa tarde do lançamento, né? Da Minha Vida em Poesias. Vamos acompanhar um pouco? Pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão. Misture com um pouquinho de amizade. A dona Cecília, ela entrou na associação com uma garra tremenda, assim, dando aquela alegria para todos, sempre procurando divulgar a associação. Também pertence à Academia da Aquarência de Letras. E era um sonho dela, um dia, lançar um livro de poesias. E ela é uma poetisa muito boa, assim, sabe muito bem bolar os seus versos, né? Elaborar os seus versos. E hoje ela está realizando o sonho dela, em lançar esse livro. Desejo que esse não seja o primeiro só, que ela realize mais outros lançamentos de livro. Parabéns a ela e a todos aqueles que ajudaram ela a elaborar esse livro. Hoje estou aqui homenageando a poetisa Cecília Pagliarini, que participa também do projeto Poesia Cor-Som da Cidade. Ela tem o projeto dela no muro do colégio JBO. A Cecília Pagliarini é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma poetisa incrível. Já escreve já há bastante tempo, apesar de ter o primeiro livro publicado agora. Espero que venha outros depois deste. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer Com o eterno brilho da esperança Eu conheço a dona Cecília há muito tempo E apesar de ela ser de uma outra geração, a gente acabou se encontrando. Fizemos ponte. E essa ponte é maravilhosa, porque nós trocamos várias informações. E esse livro que ela está lançando é um sonho realizado. É uma coisa assim, para ela, maravilhosa e para a gente também, Porque nós estamos ganhando muito com isso, com esses poemas que ela traz. E é uma grande festa, né? Uma grande festa para o coração dela e para o coração da gente. Então eu espero que esse livro seja o primeiro de muitos. Bom, meu nome é Andréia Montandon. Eu estou aqui na biblioteca da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Eu sou diretora dessa instituição. E estou aqui no lançamento hoje do livro da dona Cecília, Minha Vida em Poesias. Esse livro é o primeiro livro com selo da editora da Faculdade de Odontologia. A dona Cecília, ela é aluna já há cinco anos No nosso projeto de extensão da Universidade Aberta para a Terceira Idade. E eu estou muito feliz com esse lançamento. No livro de poesias, a gente tem várias poesias em que ela conta a vida dela, Procura realmente, literalmente, contar a vida dela com essas poesias. Inclusive, uma que ela fez por ocasião dos 90 anos da Faculdade de Odontologia e para a própria UNAT. Então eu estou muito feliz com esse lançamento. Que maravilha de tarde, um sonho realizado, não é? Maravilhoso, vários depoimentos maravilhosos. E agora, logicamente, a gente tem que encerrar esta matéria com a dona Cecília, Declamando uma Poesia. Bem, então eu acho que vou declamar uma pequenininha, para não tomar muito tempo, Mas quero falar sobre ela. Eu fazia poesias de pessoas, assim, queridas que se foram, movidas pela saudade. Então eu quebrei o braço, fiquei um tempo sem poder me locomover direito. Então eu resolvi, eu me senti muito inútil, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então eu falei, eu vou mexer com aquilo que eu tenho de bom, a cabeça. E comecei a fazer poesias. O mês 9 de 2009 foi o mês que eu fiz mais poesias. Teve a medida de fazer três poesias num dia. Aí eu falei, mas eu vou fazer uma poesia mais alegre, né? Eu sou uma pessoa alegre, otimista. Eu quero levar um pouco de alegria. Aí eu peguei uma frase. Aquela frase que quando nada vai bem na vida de uma pessoa, Ela briga muito para sair e não sai. A hora que está começando a melhorar, geralmente, ela fala uma frase que não é minha. Estou enxergando uma luz aonde? Exatamente. É o nome da minha poesia. Então é pequenininha, só para ter uma ideia do que eu escrevo. A luz no fim do túnel. Dizem pessoa correta, não pode sair da linha. Vou dizer porque eu discordo dessa velha ladainha. É que a luz no fim do túnel pode ser a luz de um trem. E se eu não sair da linha, babau, não tem para ninguém. Tudo tem a hora certa, já diz um velho ditado. Só saindo fora evito e morrer atropelado. É por isso que na vida não me contaram. Eu bem sei. Por andar sempre na linha, muitas vezes, eu dancei. Mas mesmo assim, continuo, por hábito ou educação. A andar sempre na linha, mas no trem, por precaução. Colhação, coração, juventude e fé. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto